Um herói cabeludo O povo de Deus desobedeceu outra vez. Então Deus permitiu que os filisteus os oprimissem por 40 anos. Depois, Deus escolheu Sansão para libertá-los. Um anjo avisou a mãe de Sansão que ela teria um filho. Sansão deveria fazer três promessas a Deus. Nunca beber vinho. Nunca tocar em coisas mortas. Nunca cortar seu cabelo. Deus tornou Sansão muito forte. Ele matou um leão e abelhas fizeram mel dentro dele. Para comer o mel, Sansão tocou no leão morto e assim quebrou uma de suas promessas a Deus. Sansão tinha prometido a Deus que ele nunca iria beber vinho, tocar em coisas mortas e cortar o cabelo. Verdadeiro ou falso? Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os inimigos filisteus prometeram a ela muito dinheiro para descobrir por que Sansão era tão forte. Ela perguntou a ele muitas vezes. Finalmente, Sansão contou a Dalila o seu segredo. Se meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Enquanto ele dormia, Dalila chamou um homem para cortar seu cabelo e Sansão perdeu sua força. Quando os filisteus chegaram, capturaram Sansão facilmente. Eles o cegaram, depois o colocaram na prisão e o obrigaram a trabalhar girando um pesado moinho. Quem convenceu Sansão a contar seu segredo e desobedecer a Deus por quebrar a promessa? O cabelo de Sansão cresceu novamente. Os filisteus o levaram para o seu templo para agradecer ao falso deus Dagon pela derrota de Sansão. Sansão pediu a Deus que o tornasse forte uma última vez. Sansão pediu a Deus que o tornasse forte uma vez. O templo caiu em duas colunas e as empurrou. O templo caiu matando todos os filisteus e Sansão com eles. Sansão não cumpriu suas promessas, mas Deus cumpriu a dele. Deus fez Sansão forte novamente para que seu povo fosse livre dos filisteus? Deus fez Sansão. O templo caiu em duas colunas e as empurrou. Você tem um polunas e as empurrou.